Se liga no recado do Itmelhor da Terra, rapaziada. Para vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entre em arm.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Para vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa para você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na arm.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom superchandão e regaçem. Canto de passarinho. Sério? Não me diga. Ixi, agora é o Johnny Cage, hein? Não, eu vou ganhar de todo mundo aqui sem dar combo nenhum. Vai ser só no soco e no pontapé. Esse é o verdadeiro Mortal Kombat. Na vida real não tem poder. Vai ficar soltando o poder? O templo. Puta merda. Olha o cadáver do Charles Darwin. Fedorento. E aí, Souza Vitor. Puta que pariu. Olha esse miserável apodrecido. Esse é o escudo. O quê? Esse é o Chalcorno. Sempre tem um burro pra ferrar com tudo. Ah, mano. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso, cara. Olha essa merda, cara. Continua aí. Eu vou cuidar das malucas. Vocês perturbam o sono de Cataravala. É por isso que vocês vão morrer. Aqui eu me fudi. Como é que joga aqui esse merda? Opa. Tô sim, irmão. Pô, louco. Mas esse Johnny Cage aqui não tá com nada, não. Opa, eu ia dar um golpe ali, hein. Caralho, velho. Rapaz, mas isso aqui tá difícil, hein. Toma. Toma. Vou ter que ganhar no gancho. O frio que você já chatei dois reais. Dá uma surra nas filhas de Mara. Tá funcionando? Destrua essa filha de Mara Super, por favor. Tá? Eu não posso fazer movimentos, cara. Que alguma coisa sempre quebra. Aprenderam como que joga o verdadeiro Mortal Kombat? Agora esse corno vai levantar dos mortos. Os jogos que fizeram um jogo de macho e transformaram em um jogo fofinho de beta. Sim. Decepção. Mortal Kombat 1990, muito melhor. Esse aí é pra punha, gente. Olha lá. Olha vocês ali, ó. Como que o cara faz um negócio desse, irmão? O cara sem percepção nenhuma de realidade, não tá vendo? Que tá cheio de demônio. Era óbvio que ia dar alguma merda. Agora eu vou ter que amassar esse corno aí. Já tá tudo fudido. Aí. Falando nisso, você matou o meu melhor amigo. E não sou do tipo que tentou, esquece. Isso superar sendo estampado por uma filha de Mara. Toma aí. Pra você ficar tranquilo aí. Ô, louco. Toma. Ô, caralho. Gabriel, o aço da chave de dois reais. Xandaltu é fluente em alguma outra língua? Não. Só português. Que é a minha língua. Ah, eu profanei seu templo, seu merda. Nossa, olha que cara lixo. Ele arranca a cabeça. Toma. 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 Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, Xandaltu. Ah, você está nervoso, Ryuk? Só porque você demorou três horas pra passar dessa parte? Hora de ir pra casa. Borda. Fechou. Eu sabia. Tempo de catar a vala. Tomada 39. Claquete. E acabou. Você não é mais o grande astro das artes... Olha a casa desse morfético. Brabíssimo. Olha a boia desse lazarento. A gente está bem. Será que você pode tirar essa cabecinha das nuvens só dessa vez? A grana acabou. Temos que economizar. Mas como que a grana acabou e eles moram aí? O cara está na merda? Está na hora de você acordar. Ele achou que ia ficar milionário vendendo curso? Ele achou que ia fazer dinheiro fácil? Ha, ha, ha. O cara pagou três milhão numa espada. Fernandes super chato de R cifra 1.9. Tamo junto, Rafael. Nossa, mas John Calton. Era melhor ficar com o Johnny Cage mesmo. É um nome mais beta que o outro. É. Ela vai lá, né? Atrás de um homem de verdade. Vai fazer o que agora? Agora você fica aí, ó. Fica o seu e o Johnny Cage aí, ó. Tomando uísque. Que nem louco. Fudeu. Porra, como que a mulher saiu em um segundo e esse cara apareceu em um segundo? Ele matou ela? Esse cara está parecendo o Jet Li. Você não pode ser um Tyra. Eles se foram há séculos. Vamos para as sombras. Com o assentor nas mãos, eu vou nos tirar dessas sombras. Ah. Gostei do seu plano estranho. Só tem um probleminha. A assentor é minha. Eu não vou deixar você pegar assim. Agora sim, hein. Estilo alfa. Depois de tomar uns goles de um uísque. Fight. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ah, vocês estão nervosos? Por que vocês não conseguem jogar nesse modo difícil? E eu consigo ganhar dando risada? Vocês estão ansiosinhos? Esse cara está me irritando com essa espadinha, hein. É, eu vou ter que apelar para o meu golpe especial. Não vai ter jeito. É, eu vou ter que apelar para o meu golpe especial. Aguenta, cara. É só se eu permitir. Se tirar o gancho, ele estava contra o Sub-Zero até agora. Ha, ha, ha. Você está ansioso? Você não passou do Sub-Zero, né? Você está ansioso? Está estressado porque eu estou jogando muito e estou passando na maior dificuldade? Ha, 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 ha. Liga para a empresa que fez o Mortal Kombat e fala, olha, no próximo jogo, tira o gancho. Ha, ha, ha. Você vai ver o que eles vão te falar. Eles vão te mandar tomar no cu. Por isso eu preciso da centoa. E isso é o melhor de uma... Curtir a história. Baita papo furado. A melhor defesa sempre será o gancho. Você poderá se tornar um roteirista. Mas que merda... Olha os fiscais da punheta. Eu sou o Liu Kang. Protetor do plano terreno. Protetor do plano terreno. Plano terreno não é curva terrena? Pois é, deveria ser, né? Mas claro que eles não iam passar essa vergonha, né? Já pensou se eles falam isso? Estamos aqui na curva terrena. Mas peraí, que curva? Não tem a porra da curva. É plano mesmo. Ei, você... Ei, você... Tire as suas mãos sujas dele. Eu falei pra tirar as mãos... Toma. Nossa. Ele que fez? Ô, louco! Ele consegue fazer isso aí? Dez de quando ele consegue fazer isso? Tem como chamar o doutor Enéas pra fazer o especial? Ô, filha da puta. Toma no saco. Toma no pipi! Toma no pipi! Toma no pipi! Toma no pipi! Tchau. Ah, não. Ah, mas você vai tomar o gancho, seu merda! Ah! E corta. Espero que você tenha seguro. Porque você vai pagar pelo meu ritual. Imbecil. Não faz ideia da briga que está comprando. Nossa! Desculpa aí, fogueteiro! Como ele é foda! Vocês viram? Puxa! Esse Liu Kang virou um beta mesmo, viu? Ele era melhor antigamente. Quando ele era um monge Shaolin calvinista. Ah, você quer saber, né, o que é o plano terreno? Calma, companheiro. Calma. Calma que você vai... Vai ser desfeita a lavagem cerebral. Calma! Você não sabe, né? E por que o seu serviço mudará para sempre o arco de suas vidas. Não vai mudar porra nenhuma. A verdade é que vocês ficam lutando, lutando, lutando. E não adianta nada. Todo mundo morre. E tudo continua a mesma bosta. Salve, galera! Passando para falar para vocês se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade. Que é o nosso canal de vlogs, viagens e receitas muito da hora. O link está aqui na descrição. Galera, entrem lá. Já tem vários vídeos. Tenho certeza que vocês vão gostar como juntos.